Quem vai nos explicar é o Marcelo De Baco, da De Baco Corretural de Porto Alegre, onde tem o De Broca, que é o aplicativo De Broca, que você põe ofertas de compra e venda e aí realiza seus negócios ou pelo menos fica sabendo como é que está o mercado. Marcelo, é com você. Como é que está o trigo? Então, pessoal, tudo bem? As bolsas no vermelho. Explicação básica. O pessoal estava muito comprado, tanto em posição aqui do câmbio quanto em posições aí das bolsas. Todo mundo aguardando aí a posse do novo presidente americano e a realidade que ele vai conseguir concretizar das promessas feitas até agora. Muita coisa de impacto. Vamos ver o que consegue ser aprovada do lado de lá. Aqui do nosso lado também a gente tem várias questões políticas sendo discutidas que podem fazer com que o caldeirão do câmbio se modifique de uma hora para a outra. Os preços continuam bons. Então, a gente espera aí que depois de passado esse tufão aí de nova onda de Covid na China e essa posse do novo governo americano, as decisões aparecendo, o mercado retome os trilhos para a normalidade. Não quero dizer que queda não seja normal, mas nesse momento onde os fundamentos são de alta, essas quedas apresentam realmente uma situação técnica e uma demonstração de força dos capitais sobre o mercado. Forte abraço a todos. Até logo. Muito bem. Marcelo, até amanhã. Vamos em frente analisando o trigo. Vamos em frente analisando o trigo.